Festas clandestinas, bares funcionando de forma irregular e distribuidoras de bebidas desrespeitando uma série de protocolos. De quinta a domingo, mais de 30 estabelecimentos e festas foram fiscalizados pela Guarda Civil Metropolitana, por fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente e também da Secretaria de Planejamento Urbano, Vigilância Sanitária e Juizado da Infância e Juventude. Um drone foi usado para ajudar a identificar os lugares denunciados. Nós fechamos cinco e as festas todas eram clandestinas e foram também encerradas. Todas elas foram verificadas menores, foram identificadas menores de idade, consumo de bebida alcoólica. As ações realizadas pela Central Covid têm o principal objetivo de checar festas e estabelecimentos que não cumprem os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus. Mas outras irregularidades também são checadas. Essa distribuidora de bebidas no bairro Capoava foi fechada imediatamente porque tinha gente dançando na calçada. O lugar também não tinha alvará de funcionamento, licença para funcionar em horário especial e nem autorização para colocar mesas e cadeiras, que foram apreendidas junto com o aparelho de som. Em uma outra distribuidora, mas dessa vez na Avenida Madri, no setor Jardim Europa, os mesmos problemas. Gente dançando na rua, som automotivo e a falta de documentação obrigatória. O lugar foi fechado na mesma hora. Um bar no setor Serrinha até cumpriu os protocolos contra a Covid, mas não tinha alvará para funcionar e por isso foi autuado. À noite, ainda reservou muito trabalho no fim de semana para os agentes e servidores. As situações mais graves foram encontradas em festas clandestinas. Uma era realizada em uma casa de eventos no setor Carla Cristina Seba. O local tinha bilheteria, mas não tinha autorização para realizar o evento. As medidas de segurança contra a Covid também não eram cumpridas. Além disso, menores de idade foram flagrados fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas. O organizador da festa foi autuado pelo Juizado da Infância e Juventude. Também foram registrados mais dois autos de infração da AMA, um para o organizador e outro para o proprietário do espaço. Ambas as autuações têm valor de R$ 15 mil. Um veículo com som automotivo também foi apreendido e mutado em mais R$ 15 mil. No setor privê residencial Elza Fronza, a festa com o nome de Lança para Elas também cobrava ingresso, mas não tinha autorização. O organizador foi mutado em R$ 15 mil pela falta de licença ambiental. O DJ teve a mesa de som apreendida. O carro com som também foi recolhido e o dono mutado em R$ 15 mil. Essas festas não tinham nenhum tipo de licença. E caracteriza como festa, como evento, quando há cobrança de ingresso, bilheteria. A fiscalização é realizada durante todo o dia, mas segundo a Central Covid, o desrespeito às regras ocorre principalmente à noite. Esses estabelecimentos que foram fechados foram basicamente por ter pista de dança e por ter uma capacidade maior do que o permitido para o local. Os estabelecimentos onde os protocolos contra a Covid não são seguidos são multados em R$ 4.900. A multa também pode ser aplicada de forma individual. Clientes que se recusam a usar a máscara podem pagar R$ 110. Segundo o diretor da fiscalização, só na sexta-feira, 50 pessoas foram multadas nesse valor. Ele faz um pedido para que cada um possa fazer sua parte. Fazer um apelo mesmo para a população em geral que ela contribua, não só com a fiscalização, porque esse é o nosso trabalho, mas com a sociedade em geral, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. E aí E aí E aí Obrigado.